Ok, agora temos que fazer primeiro uma pequena panorâmica sobre o que é o mundo do chocolate e do cacau. Porque através dessa noção entenderemos depois quanto chocolate ou cacau colocaremos no nosso sorvete para dar uma intensidade de sabão mais ou menos elevada. Isso dependendo de que? De público, de se é o leite, se é sem leite, por exemplo. Normalmente um chocolate sem leite deve ter uma intensidade de sabão mais alta daquele que é chamado no mercado meio amargo, por exemplo. Então, veremos que baseado nas características do chocolate ou do cacau que usaremos, aumentaremos e diminuíremos. Agora, digamos que o mundo do chocolate se divide em cacau, em pó. Depois temos chocolate meio amargo, depois temos chocolate ao leite e também o chocolate branco. Ok? Beleza? Cacau em pó, chocolate meio amargo, chocolate ao leite e chocolate branco. Agora, também temos aqueles que chamam de licor de cacau. Por exemplo, eu uso uma massa de cacau. O que é uma massa de cacau? É como se fosse um chocolate, mas não tem açúcar. Ou seja, ela é como assim, como pedacinho, é amarga pra caramba, né? Eu uso ela pra quê? Pra fazer o zero e também o sem leite. Porque, além disso, eu gosto do aroma dela, que ela tem um aroma particular, meio defumado e eu gosto desse aroma. É uma massa de cacau? Sim, em italiano se chama massa de cacau. Não sei como se chama. É praticamente... A diferença, por exemplo, que o cacau em pó também é puro, não tem açúcar. A menos que é misturado com açúcar, mas já vira outra coisa. Normalmente, um cacau em pó é só gordura e fibra de cacau, né? A massa é a mesma coisa. Só que no cacau em pó temos mais fibra e menos gordura. Na massa aumenta a quantidade de gordura, por isso parece um chocolate, no? Que pega aquela forma, digamos, de barra e diminui a parte fibrosa, ok? Agora, cacau. O cacau tem de 10 doses até 22, 24. Entre esse 10 doses, 22 e 24, tem vários tipos. Tem 12, 14, 14 e 16. Digamos que os mais famosos, o que mais se encontra no mercado, são esses dois. 10 doses e 22, 24. Agora, o que quer dizer 10 doses e o que quer dizer 22, 24? 10 doses, digamos, o fabricante nos indica a quantidade média de gordura de cacau naquele produto. Ou seja, mediamente, um 10 dose tem entre um 10 e um 12% de manteiga de cacau na sua composição, ok? Normalmente, se calcula sempre a parte de meio. Ou seja, podemos dizer que, mediamente, ele tem um 11% de manteiga de cacau. Gente, quando tem outro tipo de gordura... Digamos que na Europa, por exemplo, está vietado chamar de cacau naquele produto. Aqui ainda não. Porque temos chocolate que é gordura vegetal, manteiga, açúcar, blá, blá, blá. Na Europa, um produto assim é chamado de surrogato de chocolate. Surrogato quer dizer algo que se parece. Que eu acho justo, não pode chamar de chocolate é a manteiga de cacau, a fibra e se quiser botar açúcar, ok? Que? Aí o chocolate é o leite vira, ok? Agora, então, cacau é um pouco. 10 doses tem um 11% médio de manteiga e 89... A quem não tem água, hein? 89% de fibra de cacau, ok? Cacau é um pouco, 10 doses, 11%. O que é feito para chegar a 100, 89, é fibra de cacau. Se fosse um 22, 24, 23% médio de manteiga, Fibra, 77%, ok? Agora, entre esses dois, manteiga e fibra, que dá o sabor de cacau, de chocolate? A fibra? A manteiga? Não, a fibra. A manteiga, praticamente, tem um sabor a te melhor, mas não tem sabor, a manteiga de tato, não? Que é a plenitude na boca, não? É a que demora em derretir na boca e deixa o sabor mais persistente, porque demora mais, realmente, qual é a parte que tem o sabor? A fibra, na verdade, por exemplo, o chocolate branco, que é a manteiga de cacau, leite um pouco e açúcar, não tem sabor a chocolate. Por quê? Porque falta a fibra. Por que a gente tem o chocolate branco? É porque é o cacau. Dizemos que realmente a gente não deveria chamar, sim, mas hoje em dia todo mundo chama de chocolate branco, ok? Mas, realmente, quem dá o sabor a chocolate é sempre a fibra, ok? Agora... Não deveria usar esse chocolate branco? Ah, sim, o rubi, o rubi. Mas isso é um processo chimico-físico feito durante a torre, que muda a cor da fibra, não? O que era um... Não, só aqui. Ela vira rosinha e depois mistura... Na verdade, o rubi é um... É como um chocolate a رadeira, praticamente. Só que, na parte da fibra, virou rosa e pega aquela coisa. Vamos ver... Sim, eu não gosto de fazer também. Vamos ver che no nosso mundo o chocolate a radeira não se usa, pelo menos para fazer sorvete. Se usa... Se gostei de fazer uma... Se tratamento particular... Se tratamento é tipo um flocos, no? Dizem, eu quero fazer um floco de chocolate com um pedaço de caramello dentro, beleza, faço o que? Preparo um caramello, coloco dentro de um processador desse, como se chama? Não um liquidificador, aquele que tem lá embaixo. É, coloco aí dentro, quebro o caramello, vira um pedaço, pego o chocolate, derreto ele, misturo com esse pedaço, eu faço um pedaço de gelado, ultra congelado, endurece, quebro em pedaço e quando sai o sorvete botto esse pedaço de chocolate com caramello. Isso pode ser feito com qualquer coisa, com casca de laranja, casca de limão, com gengibre, com... Estrascatella é uma das coisas mais fáceis, ou flocos, se chama como quiser, é uma das coisas mais fáceis de fazer. Derrete o chocolate, bota dentro o que quer botar, pedaço de biscoito, sei lá, um ser humano, não? Bota o que você quiser dentro, congelado, o chocolate endurecerá outra vez, quebra em pedacinho e quando sai o sorvete, bota esses pedacinho aí, criatividade depois, não? Podemos fazer isso lá. E um floco. Que? Um sorvete de floco. É praticamente é o que? É um fior de latte com um pedaço de chocolate. Agora, a maioria das pessoas, nesse caso, compra um sorvete de chocolate, ou seja, não um chocolate, é um balde com gordura vegetal, um pouco de fibra de cacao, açúcar, que quando o sorvete sai, ele é líquido, não? Podemos fazer também com um chocolate normal, quando o sorvete sai ele é líquido, bota em cima do sorvete, dá uma misturada rapidamente, e aí o chocolate faz o quebra em pedaço, que são chamados de flocos, ok? Agora, depois, chocolate meio amargo, sabemos que aqui também tem um mundo, digamos que um chocolate meio amargo vai de um 55%, e até tem chocolate que chega a 98%, ou até, repito, tem a massa de cacao que é até um 100%, ok? Mas entre esse e esse tem 92, 90, 89, 88, 80, 82, 68, 70, 72, tem vários tipos, ok? Pegamos, por exemplo, esse, meio amargo, quem não fala de porcentagem, que isso já... Calma, calma, agora... Agora... Não, 28%... De cacao... De cacao... Não... Calma... Agora, gordura total de... 25%. Agora, esse da guia... Ah, esse da guia... É... 7,6 por 4... 28,6 por 4... 30,4... Oh, é melhor comprar um chocolate que me falha a porcentagem, aqui não falha a porcentagem nada, hein? Mas tudo bem... Ehm... Depois... O que você fala, amigo, é amêndoa do cacao, né? A filha... Espera... É... É... Per 4,60... Não, o cacao, ele é composto... Da amêndoa... Da amêndoa... Da amêndoa... Dentro, dentro fica amêndoa, se usa a polpa... A polpa é branca... Se faz sul... Se faz sul... Se usa... Se faz sul... Se chama amêndoa... Amêndoa de cacao... É, vai dentro da amêndoa, tem amêndoa de amêndoa. Então provavelmente... É... É... Ok... Agora... Simone... 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 Como funciona? Se pega... O... Carbosside... Como se chama em português? Sim... Tem um nome... Aquela fruta se chama... Carbó... Carbó... A fruta, gente... Aquela que é tão árvore... Aqueles negócios... Eu... Affermegliado... Que parece... Una bola... Parece... Una bola de... Rugby... É... Isso... Ah... Esse cacao... Calma... Uno de cada vez... Agora... Esse cacao tem... Una polpa branca... Dentro... E tem... Unas amêndoas... Ou semenci... Ok? Sim... Sim... Agora... A polpa branca... Non se usa pra fazer cioccolati... Si usa pra fazer succo... Meldi... Etcetera... Ok? Si usa o que? A semenci... Si pega semenci... Si limpa... Si deixa di baixo do sol... Seccando... Dipendendo di quanto tempo... Você deixa... Sairá... Un aroma... Diferente... Porque... Vai se produzindo... Aqueles que se... São umas bactérias... Praticamente... Que criam... A parte aromatica... Mais ácido... Menos ácido... Depois disso... Sempre só... A semenci... Se torra... Não... Tira a caixa... Bate... Bom... Se torra... E depois... Una vez torrada... Se joga dentro de um moinho... Faz um pouco... No... Faz um líquido... Por quê? Porque essa... Ainda... É ricca... De manteiga... De gordura... E vira um líquido... Chamado de... Licor... De... Cacao... Ok? É um líquido... Meio asqueroso... No sentido... Que se você... Esperimenta... É amargo pra caramba... Por quê? Porque não tem açúcar aí dentro... Ok? Depois... Uma vez criado esse líquido... Se mistura... Con açúcar... Pra criar... O meio amargo... Con açúcar e leite... In pó... Pra criar... O cioccolato e o leite... E... Sono caso particolar... De grandes industrias... Praticamente... A única... Que tem essa máquina... É a Callebo... É... É a única... Fazendo que... Através de... Uma máquina... Que tem... Pressurização... Altíssima... Ou seja... Falamos de... Alta... Atmosferas... Essa máquina... Consegue... Dividir... A parte... De gordura... Da parte... De fibra... Porque aqui dentro... Temos... Gordura e fibra... A fibra... É a parte marroma... Que é oscura... Através desse processo... E repito... Praticamente... A única... Que tem esse negócio... É a Callebo... Que é a multinacional... Do cacau... Do chocolate... No mundo... Através de um processo... De pressurização... Eles conseguem... Dividir... A manteiga... Do... Da fibra... Aí nasce... Esse negócio... Que se chama... De cacau em pó... Por quê? Porque durante esse processo... Eles não conseguem tirar... Toda a manteiga... Grande parte... Mas não toda a manteiga... Agora... A manteiga de cacau... Vai... Para... As demais empresas... E eles também usam... Para criar... Vários tipos de chocolate... Para outros tipos... Também... Mas também... Outros tipos de chocolate... Para aumentar... Ou diminuir... Essas porcentagens... Não? Ok... Agora... Essa parte... Que se criou... É uma parte em pó... E se chama... Cacau em pó... Com... Uma pequena porcentagem... De manteiga... Porque eles não conseguem... Tirar... Toda a manteiga... Aí depende... De pressurização... De várias coisas... Essa porcentagem... E o resto... Muita fibra... Por isso é em pó... Porque a parte fibrosa... É em pó... Ok? Agora... Então... Temos... O cacau... O chocolate... Vamos responder o Beto... Ah... Mais... 98... 90... 70... 40... 20... 80... Que quer dizer isso? Ok? Quer dizer... O total... Quando eu... Uma empresa... De fala... O meu chocolate... É 55%... Quero dizer... Naqueles 55... Temo... Uma summa de... É... Gordura... E fibra... Ou seja... Total... Cacao... Dentro daquele produto... O resto... Ou seja... O 45... Que falta... Para chegar... A 100... A completar nossa porcentagem... É açúcar... Saccharose... No caso... Eh... Ultimamente... Está saindo algo... Com... Maltitos... No... Mas... É já... É um produto particular... Que é muito mais caro... Se não... Normalmente... Sempre... Saccharose... Ok? Agora... Porém... A gente precisa saber... Quanta fibra... E quanta manteiga... Por quê? Porque veremos... Que para construir... Nossa Reseta... Repito... É a única família... De sorvete... Que a Reseta... Se construa... O sabor... Se dá... Matematicamente... Eu preciso saber... Cada vez... De cada produto... Eu preciso saber... Quanta fibra... Tem aquele produto... Por quê? Porque a fibra... Que dá sabor... E baseada... Na quantidade de fibra... De cacao... Que eu colocarei... No meu sorvete... Eu teré um sabor... Mais... Ou menos... No? Se eu coloco... 100 gramas... De fibra... Que é? Junior... Ixi... Se eu... Se eu coloco... 50 gramas... De fibra de cacao... Em um quilo de sorvete... Terá... Uma persistência... De sabor... Terá... Um sabor... Se eu coloco... 100 gramas... Obviamente... Será... Muito mais... Um sabor... Muito mais forte... Ok? Agora... Então... Como eu faço... Por exemplo... Eu compro... 70%... Como eu faço... Para saber... Porque essa é uma summa... De manteiga e fibra... Como eu faço... Para saber... Quanta de uma... E quanta de outra... Fácil? Aí está escrito... Sei lá... 35% de gordura... Nos valores nutricionais... Digamos que a Kalebo... Já te dá essa... Te fala... Já... Mas não todas as marcas... Fala isso... Aí está escrito... 70%... 35% é gordura... O que quer dizer? Que o outro... 35% para chegar a 70%... É fibra... Beleza? E... O 30% que falta... Para chegar a 100%... É açúcar... Então... Na nossa composição... Teremos... Um chocolate... Que tem... 35% manteiga... 35% fibra... E 30%... Azúcar... É lógico... Que mais alto... Será esse número... Mais puro... Será nosso chocolate... Por quê? Porque se eu pago... 50... 60 reais... Um chilo de chocolate... E ele tem... Um 30... 40% de açúcar... Eu estou pagando... 60 reais... Um chilo... O açúcar... Gente... Por isso... Eu aconselho de trabalhar... Sempre... Com chocolate... De alta porcentagem... Por lo menos... Não estou pagando... O açúcar... A 60 reais... O chilo... Se estou pagando... Estou pagando... Uma pequena quantidade... Ok? Agora... Isso... Meio amargo... E depois... Entramos... No leite... E branco... Ok? Leite... Eu repito... Não se usa... Na sorvetteria... Por que... O açúcar... O açúcar... Não se usa? Porque veremos... Que... A quantidade de fibra... Que ele tem... É tão pequena... Que... Se eu quero dar... Sabor de chocolate... Intensidade... Ao meu sorvete... Através desse produto... Deveria botar... 400... 500 gramas... De chocolate ao leite... Aí dentro... E quem paga? Além que... Depois... Boto meio quilo... Já estou... 50% de sólidos... Ou seja... Que já estourei... Naqueles meus parâmetros... Ok? Por isso... Não se usa... Pelo menos... Para fazer sorvete... Agora... Eu já fiz... Também... Com chocolate ao leite... Porque tinha uma aromatização... Particular... Queria dar aquele sabor... No? Mas... Normalmente... Se usa... Repito... Para fazer... Uma tracete... Se eu quero fazer... Se lá... Um crunch... No? Eu... Misturo... Normalmente misturo... O resto das casquinhas... As casquinhas... Quebra... Eu não jogo... Faço o que? Pego... Boto sempre... Num... Processador... Aí vira tipo uma farina... No? Misturo com... Chocolate... Pasta de avelã... E sai... Se chama... Crunch de avelã... Ou seja... Um negócio crocante... No? Porque tem um crocante... Da casquinha... Com um sabão... Um pouco de avelã... Porque tem um pouco de chocolate... E misturo com chocolate ao leite... No? E se o resto da casquinha... E... E... Como é que se chama? E a pasta de avelã... Normalmente... A proporção é muito fácil... É? Por exemplo... Fazemos assim... 100 de chocolate... Ok? Ao leite... Ou se pega um meio amargo... Com bastante açúcar... Então... Chocolate... 100... O dobro... De pasta de avelã... 200... Avelã... O dobro... Em... Biscoito... Pode ser... Eu coloco o resto de casquinha... Para... Não... Não desperdiciar... Então... 100... 200... 400... Casquinha... Aí... Derreto o chocolate... Misturo com a pasta de avelã... Boto esse pedaço de casquinha... Boa misturada... E isso... Posso até fazer uma base de uma torta... Eu faço... Às vezes base de uma torta... Com esse negócio... Ou... Ou... O inserto... Se fala inserto... O que vai dentro... O receio da torta... Essa casquinha de sorvete... Casquinha de sorvete... Mas pode botar biscoito... Ou... Sabe o que? Aquele... Sereais... Que parece tipo... Batata frita... E Kellogg's... Quebra em pedaço... Mistura e dá... Croncateis... Não é mollece dentro da vetrine... Porque o problema pode ser... Que se não vira molle... A demais não vai mollecer... Porque está protegido pela gordura desses dois... Ok? Podemos fazer também... Sostituir o chocolate com chocolate branco... Pasta de pistache... E outra coisa... Fazemos um crunch de pistache... Aí é... Repito... Eu te dou as técnicas... Aí... Quer mudar... Botar outras coisas... Oh... Crunch de caramello... Que está lá embaixo... Fez... Chocolate... No? Pedaço de casquinha... E... Pedaço de caramello cortado... Daquele jeito... Com chocolate... Naquele caso... In vez da pasta da vela... Boto um pouco de óleo de girasol... Por quê? Porque o óleo de girasol... Evita... Que o chocolate fique duro dentro da vetrina... Por quê? Por quê? Por quê? O óleo de girasol... O chocolate fica duro na vetrina... Se eu boto... Se eu boto... E por quê? Se eu boto óleo de girasol... Ele não... Não... Crioscópico... Não... Crioscópico é água... Punto de... De... Fusão... São coisas que se aprendem... Fazendo... Digamos... Lendo livros... Eh... Fazendo os cursos... E o caramello? É... Com... Que caramello? Caramello... Fazer um crunch de caramello? Só o caramello... Tipo... Botar o caramello em cima do sorvete? Ou pedaço de caramello? Se cobre um pedaço e boto... Se compra caramello? Não... Faz cara... Caramello... Não... Aquele é um toffee de caramello... Eu falo de caramello mesmo... Gente... Nunca fizeram caramello... É açúcar... Leva 170 graus... Ah... O caramello é açúcar? É... Carameliza... Uma vez caramelizado... Bota... Faz uma camada... Espera que endureça... Quebra em pedacinho... Aquele é um caramello... Também... A calda do pudim... Já é... No... Bota embaixo do molde... E depois pega água... E vira liquida... Sim... Mas o caramello em pedaço... Assim... Dentro do sorvete... Não podemos colocar... Por quê? Porque ele assorbe... A umidade da vetrine... Vira liquido... E... Massacra o sorvete... Praticamente... Porque é um açúcar... Começa a entrar no sorvete... Aí... Não... Que? Crocante... Sim... Sorvete crocante... Com um pedaço de caramello? Sim... Tem que fazer algo assim... Ou seja... Tem que... O problema qual é? Basicamente... Tem que proteger... O caramello... Da umidade da vetrine... E a única forma de protegerlo... É através da gordura... A gordura... No... Involve... Um pedaço de caramello... E não deixa a umidade entrar... Porque se ela entra... O caramello... Começa a derreter... E aí... Se você faz o caramello... Põe o óleo... Se não... Pode fazer como eu falei antes... Com... Um pedaço de chocolate... Você tem... Um flocos... De caramello... Se não usar o chocolate... Dá para usar o caramello... E óleo? Caramello e? Óleo? Não... Gente... Tem que botar algo... Que endurece também... Se você faz... Uma mistura de caramello... E óleo de semi de girassol... Bota em cima do sorvete... E vira... Não... Uma bagunça total... Ok? Tem que... Chocolate... Chocolate... Caramello... Óleo de girassol... Não dá para fazer... Você faz ele... Põe na tábua... No granito... Ele vai endurecer... Você quebra ele... E? Bota no sorvete... Aí você vai com óleo no meio... Para ele ficar empermeado... Não dá... Não fica... Não... Porque o óleo... Não cristaliza... Tem que... Pode botar manteiga de cacau... Mas depois... Sabor... Ó... Por isso você bota chocolate... Tem que botar... Uma gordura... Pode passar na manteiga... Aqui... Um pouco de manteiga... Mas depois... Não sei o sabor... Dentro do sorvete... Como vai ficar... Aí o pessoal geralmente... Usa o toffee de caramelo... No meio... Mas um toffee... Não... O toffee não é crocante... É líquido... É o que fizemos... Outro dia, gente... É... Não dá para... Aí dá para botar uma castanha... É... Se querem dar crocante... Eles botam uma castanha dentro... Isso dá para fazer... Não? Com açúcar... Isso... Né? Ok... Então... Uma vez que temos entendido... Como funciona isso... Se não aqui, gente... Não acabamos nunca... Uma vez entendido... E o branco? O branco... Eu te falei, gente... É... Praticamente... Leite em pó... Gordura... Manteiga de cacao... Pelo menos... Quando é chocolate branco... Porque aí também... Coloca muita... Gordura vegetal... E açúcar... Agora... As porcentagens aí também... Tem... 30... 36... 26... Aí depende da marca... Gleber... Depende de muitas coisas... Ou seja... Algumas marcas... Coloca 26%... Aquela porcentagem... Indica... Geralmente... Porque cada marca... Depois... Funciona de um jeito... Quanta manteiga de cacao... Tem... Ou... Quanta gordura tem... Diferente... Não é a mesma coisa... Porque... Se ele... Tem 30%... De que? De gordura... Ok? Uma parte será de manteiga... E uma parte é a gordura do leite em pó... Que se sumam... E dão aquele resultado... E... Digamos que um chocolate branco... Para eles... Valores nutricionais... É um pouco mais complicado... Eh? Mas se faz um sorvete com um chocolate... Claro... Claro... Se faz... Um bom chocolate branco... Com um crunch de avellano... Por que não? É caro, eh? Sorvete caro, gente... Especialmente se usamos um bom... Qual? Ah... Ah... Como não? Como não? Tem que usar muito chocolate branco... Que? Tem que usar muito... Para poder... É sim... É um sorvete caro... Porque... Normalmente vai chegar... Um 300 gramas de chocolate branco... Por chilo de receita... E... Se você compra um Callebo... Que costa 55... 58 reais o chilo... São 17 reais... Só de chocolate... Depois tem... Ah... O leite... O açúcar é pouco... Porque... Praticamente o chocolate é cheio de açúcar... Não? Mas você fala que é mais difícil... Porque a gente tem que ler com mais... É mais complicado... Porque... Não, mais que nada... Repito... Por essa coisa que... Algumas fábricas colocam... 36%... Que sempre se refere... Sempre a quanta gordura tem... Mas... Algumas fábricas... Calculam essa gordura... Como manteiga de cacao... E depois tem outra gordura... Do leite em pó... Algumas... Não... Misturam tudo... E você não sabe... Quanto de uma... Quanto de outra... É... Basicamente... O que você tem que ver... É... Se é bom ou não é bom... É... A persistência de sabor... É... O que você tem que ver... É...